Olá! Muitas pessoas que tiveram Covid-19 têm apresentado sequelas neurológicas, o que tem intrigado pesquisadores no mundo inteiro. Então, sequelas, por exemplo, como perda de memória, dificuldade de concentração, têm ocorrido em muitos casos e podem durar por meses. Para conversar e nos esclarecer um pouco mais sobre esse tema, hoje comigo, online, no programa, um grande especialista, o Dr. Fábio Porto, médico neurologista. Eu vou apresentá-lo a vocês. O Dr. Fábio Porto, ele graduou-se na UEL, em Londrina, fez residência médica em Neurologia na Universidade Federal Fluminense, especializou-se em Neurologia Cognitiva e do Comportamento pela USP, onde também fez doutorado em Neurologia. Ele fez estágio em pesquisa em Harvard, é pós-doutor pelo IPQ, Instituto de Psiquiatria, atua também no programa Terceira Idade Profer da USP e atualmente é também o diretor científico da ABRA-SP, Associação Brasileira de Alzheimer Regional de São Paulo. Bem-vindo, Dr. Fábio Porto. Muito obrigado, Lina, pela apresentação, pelo convite. É um grande prazer poder esclarecer sobre esse assunto tão difícil, mas tão atual como a COVID-19. Então, realmente as sequelas neurológicas, elas têm ocorrido com bastante frequência em casos dessa chamada síndrome pós-Covid na sua experiência? Sim. Então, a COVID longa, o síndrome pós-Covid, são sintomas que persistem após a fase infecciosa inflamatória da doença. Então, a pessoa tem a COVID, pode ter sintomas leves, moderados, graves, mas passou aquela fase, a pessoa não tem mais a infecção, a sequela disso é chamada de síndrome pós-Covid ou COVID longa. Isso tem, sim, acontecido com bastante frequência na prática clínica. Doutor Fábio, antes a gente imaginava que sequelas neurológicas só ocorriam em casos assim, a pessoa foi internada, foi entupada, complicou, quase morreu, mas o senhor citou sintomas leves? Quer dizer, hoje os pesquisadores, vocês especialistas, já identificam casos de sequelas neurológicas, mesmo em casos mais leves de COVID? Então, sim. Infelizmente, sim. O que que acontece quando tem uma doença nova? Ninguém sabe, ninguém é expert. O tempo precisa ser o principal professor. A gente precisa ir vendo os casos, vendo as pesquisas, para tentar entender o que que acontece a novo prazo. Então, na COVID foi assim. Inicialmente, achava-se que as sequelas eram poucas. Depois, começaram a ver que, sim, alguns casos deixavam sequelas. Esses casos iniciais, por até um viés dos estudos, eram os casos mais graves, em que a pessoa tinha confusão, tinha chamada encefalopatia, uma confusão mental, agitação, sonolência durante a fase mais aguda, precisava de internação, precisava de remédio para sedar, para ficar lá na respiração mecânica, de barriga para baixo. Então, inicialmente, os casos que tinham na literatura eram casos graves. Porém, alguns estudos mais recentes e a prática clínica, demonstraram que mesmo pacientes com doença doença leve, pouco sintomática, têm alterações na função e na anatomia do cérebro, na estrutura. Então, recentemente, um estudo que foi fantástico, no Reino Unido, em que as pessoas, antes da pandemia, faziam imagens do cérebro, faziam lá a ressonância. Era um estudo. A pessoa não tinha nada e ela ia lá e fazia. E aí, após essa pandemia, no Reino Unido, várias pessoas que fizeram a imagem antes da pandemia, tiveram covid. E eles foram convidados para refazer a imagem. Então, o melhor jeito de saber se alguma coisa mudou, é comparar você, antes da doença, com você mesmo, após. Então, mesmo pessoas que tiveram covid leve, poucos sintomas, tiveram mudanças em algumas partes do cérebro que têm a ver com olfato, não é à toa que tem tanta perda de olfato, mas que também têm a ver com controle das emoções, com memória, com atenção, planejamento, concentração. E essas mudanças foram consistentes. Quer dizer, realmente mudou em relação a como a pessoa era. Então, não é à toa que tem tanta essa queixa de, olha, não acho palavras, não me concentro, estou sem energia, estou com fadiga, minha memória não é igual. E aí, a explicação para isso, ela é anatômica. Então, se a gente conseguir ver aqui um cérebro, olha, a gente está, aqui é o cérebro humano, né? Sim, assim, para a gente entender melhor, né? Isso. O que isso acontece nessa região cerebral, né? Isso. Aqui, olha, esse fiozinho branco que a gente está vendo aqui, esse é o nervo do olfato. O vírus, ele entra por aqui. Ele entra pelo nariz, por gotículas, ele invade aqui esse nervo e ele segue pelo nervo até chegar no cérebro. Mas o fato é que esse nervo aqui, olha, essa parte que o nervo entra no cérebro é exatamente uma parte chamada límbica. A parte límbica do cérebro é a parte que controla memória e emoções. Então, não é à toa que essas regiões ficam alteradas e os sintomas comportamentais, eu chamo de neuropsiquiátricos, sintomas neurológicos, mas também sintomas psiquiátricos. Não é à toa que acontece em tanto da Covid. Entendi. Agora, dentre os sintomas neurológicos, por exemplo, essa perda de memória, dificuldade de achar palavras, né? Dificuldade de se conectar. Isso tem ocorrido quanto tempo depois que a pessoa tem Covid? Por exemplo, dá mesmo por meses, assim, essas dificuldades? Então, isso acontece logo na fase aguda. Mas aí, quando a pessoa está com a infecção, ela para de trabalhar, ela se isola. Então, às vezes, não é muito percebido, porque a demanda sai. Às vezes, isso é interpretado como um seno psíquico, porque a pessoa ficou ansiosa, ficou preocupada. Mas aí, tudo passou. Então, a pessoa melhorou, voltou a trabalhar, a preocupação reduziu, mas a sequela ficou. Então, alguns estudos demonstram que existe, sim, uma disfunção do cérebro, como esse do Banco do Reino Unido. Outros estudos que mostram o metabolismo do cérebro reduzido. Então, reduz o metabolismo, a função do cérebro reduz. E que, mesmo após seis meses, apesar do grau da sequela reduzir, quer dizer, as pessoas vão melhorando, uma parte das pessoas não voltam ao normal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Quanto à duração dessas sequelas neurológicas, como ainda é uma doença nova, os estudos, praticamente, mostram apenas um acompanhamento de seis meses. Não se sabe ainda se essas sequelas vão sumir por mais tempo depois. Muitas vezes, precisa de uma reabilitação. Então, atividade física, melhorar o sono, controlar os sintomas comportamentais. Às vezes, precisa de alguns remédios para isso. Quer dizer, quando a pessoa entende o que está acontecendo e faz um plano terapêutico, não só com remédio, mas com reabilitações, às vezes, a pessoa precisa reduzir a demanda. Eu estava acostumada a fazer um trabalho super estressante, super... Às vezes, olha, precisa de uma agenda, precisa reduzir um pouquinho a demanda para as coisas irem voltando ao normal. Mas, em geral, a gente vê melhoras, mas não é todo mundo. Quer dizer, algumas pessoas... E aí, quem são as pessoas que têm mais sofrimento, que têm mais consequências? São pessoas de risco. Pessoas mais velhas, pessoas que já têm alguma doença cerebral, seja ela vascular, seja ela degenerativa. Pessoas que já tinham, antes do Covid, alguma doença do comportamento, então, alguma doença psiquiátrica. Quer dizer, se você já tem uma persposição, o Covid é uma grava a mais, né? Ele é como se fosse uma paulada a mais para piorar a doença. Doutor Flávio, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta a conversar mais sobre esse assunto, ok? E você não sai daí também, não. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Legenda Adriana Zanotto